Olha só que interessante, onde o Charme e a Elegância se encontram, vamos lá, vamos conhecer o dia das crianças, semana das crianças Olha só, charme.com, onde o Charme e a Elegância se encontram, vamos lá, olha só que tem a galinha pintadinha aqui, né A gente vai gravando aqui, olha que interessante, tem aqui também, aqui é o mural das meninas, né, vamos entrar Opa, as meninas é queimando, né, tem a abelhinha aqui, olha só, bacana, né, quem é que montou isso aqui? Epa, bolsinha da Barbie, da Malarissa Manuela, eu quero, vou levar para as minhas filhas, o que vocês querem, podem, tem promoção É tudo abaixo do preço, abaixo do custo, aqui todo mundo brinca, todo mundo leva, todo mundo se diverte Epa, estão sorteando aqui esse cachorro, hein, que legal, você compra e pega aqui, olha, sorteio especial, dia das crianças Interessante, né, vai que você ganha, né, aqui é para os meninos, olha, tem uma lancha aqui O que que é isso aqui? Opa, muito sapatinho do super-homem, do Hulk, homem de ferro, capitão América Super-homem, olha só, tem máscara aqui também, máscara para você levar aqui para a criança se divertir, né Olha só que interessante, alô, Bendez também, cuidado aí com o Bendez, tem mochilas aqui Aqui é diversão, aqui é alegria, pois é, charme.com, onde o charme e a elegância se encontram Vamos lá, é a semana de festas, semana de dia da criança Aqui o preço é barato, aqui a promoção acontece toda hora, todo tempo Você pode usar o teu cartão de crédito, o teu cartão de débito Charme.com, pois é, um beijo e um abraço Charme.com, pois é, o teu cartão de crédito, 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 o teu cartão de